Fala galerinha do pedal, saindo hoje o cupom de ciclista. Três viventes ali à frente e vamos que vamos, hein? Aê! É nóis, hein? É nóis! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seu João da Barra ali atrás, ó. Esse cara não ia faltar não! É isso aí! Partindo aqui, ó, da praia de Punterau de Itaparica. Sente o amanhecer. Show, né? Então vamos lá! Tchau! 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 Ai galera, ó... Vamos lá, vamos lá. 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 Isso aí. Seu Claudio. Pedalar é o que, seu Claudio? É arte de viver. É arte de viver. Olha o autor da frase. Ar-condicionado da mata ligada aí. Olha o que delícia. Aqui que eu lembro tem um descidão. Vamos lá. Caramba, que buraqueira. Estou na direita. Vamos lá. Erosão. Estamos lá. Erosão. Já está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dá pra descer aí, não? Tô na esquerda? Tô na esquerda. Bom dia, bom trabalho pra vocês. Isso aí, fera. Esse é o Claudio. Pedalar é arte de viver. Pedalar é arte de viver. Meu ídolo. Esse sabe. Que boa, pedra 90. Rapaz, eu era 90 mesmo. E aí, galera. E aí, galera. Uhul. E aí. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Então, nosso pedal tá terminando aqui. Presidente, o pessoal vai dispersando, né? E aí, gente. A gente pensou, tem a turma pra trás. Então, é isso aí. A gente vai sair encerrando aí o nosso pedal. Então, é isso aí. Aquele que gostaram, dê um joinha. Aquele que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Isso aí. Compartilhem, comentem e até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço.